Quero mostrar para vocês quais as facilidades que o xData oferece quando a gente está criando uma aplicação cliente em Delphi. A primeira coisa que eu preciso, que eu preciso não, que vai me ajudar muito, é justamente, novamente, colocar o mapeamento na minha aplicação. Tenho lá minha unit, de nuke, com as minhas classes, está tudo lá. Por quê? Porque daí eu posso trabalhar rapidamente com essas classes. Por exemplo, vamos colocar um botão aqui. Vou buscar objetos do servidor. Para a criação de aplicações clientes, a gente usa o xDataClient, que é o objeto base para a gente fazer acessos ao servidor xData. Uma observação, como você está com o servidor RESTJSON, você poderia usar aqui no Delphi qualquer tipo de componente de acesso ao servidor. Você poderia usar o IND, fazer requisições HTTP direto, processar o JSON, você poderia usar o RESTClient. É um servidor normal. Não tem problema. Qual é a vantagem de usar o xDataClient? Ele é uma opção mais alto nível. Ele vai facilitar ainda mais, porque ele vai integrar melhor com os objetos e com a decilienização e tudo mais. Vou mostrar como é que é. Como é que eu faço para usar ele? Crio um client aqui, instancio ele. Digo qual é o endereço do meu servidor, que é aquele lá. Localhost, TMS, xData. Vou destruir, ele não destrói. Ok. Muito bem. E aí eu quero obter um artista. Como é que a gente faz? Primeiramente, óbvio, que a gente tem que usar a UNIT, que tem as nossas classes. E aqui no clique do botão, vamos fazer o seguinte. Vamos declarar um objeto artista e dizer para o cliente assim. Client, por favor, me traga um objeto do tipo artista com o ID 279, que foi o que a gente criou lá. E vamos colocar aqui, no caption do botão, o nome do artista. Olha aqui, ó. Uma vantagem. Aí a gente vai vendo como é que a programação vai ficando, como se está orientando objetos. Eu pedi um artista, aí eu quero colocar o conteúdo de propriedades desse artista no caption do botão. Eu tenho o CodeCompletion. Porque a gente está trabalhando com Delphi, não está trabalhando mais com SQL ou outro tipo de persistência. Estamos trabalhando com objetos. Independente de onde esses objetos estão vindo. Se está usando a Aurélia, se está usando o RM, se está usando qualquer outra coisa. Estou usando o objeto. Estou separando a camada de persistência para outro lugar. Estou deixando ela lá. Me interessa agora, nessa tela, nessa lógica de negócios, me interessa apenas um objeto ter artista e que ele tenha uma propriedade nome, que eu vou colocar no caption do botão. Vamos testar isso aqui. Vamos rodar. Vamos lá. Olha aí. Intensivo Delphi, ou seja. O que o xDataClient fez? Ele... Quando eu disse para ele que eu quero um objeto artista com a 279, ele... Como ele está integrado ao xData, o xData se aproveita de todas as convenções que existem, o que ele faz? Por baixo dos panos, ele fez isso aqui. Ele sabe que ele tem essa base aqui, que eu mostrei para ele, certo? Aqui é o endereço do meu servidor. Como eu pedi um objeto artista, ele sabe que para buscar objetos artista, eu preciso do... O endereço é esse aqui. xData barra artista. Para buscar o artista 279, ele sabe que tem que fazer esse endereço. Ele fez o get, veio uma resposta do servidor em JSON, ele pegou esse JSON, descerializou para um objeto artista automaticamente e colocou, montou para mim e retornou. E da mesma forma, eu posso fazer um CRUD. Vamos fechar aqui o... Se eu colocar aqui, por exemplo, um edit... Para alterar o nome, por exemplo. Digite o novo nome. Vamos fazer uma alteração aqui. Além dele buscar o artista, eu vou mostrar o que é, eu continuo mostrando ali, mas digo assim, nome do artista vai ser agora o que está escrito no edit. E client, atualize esse artista para mim no servidor. Vamos rodar. Vamos colocar aqui novo intensivo. Bom, ele trouxe o nome antigo e o que ele fez agora, por baixo dos panos, ele fez aquele put. Montou o JSON, ou seja, aqui ele tinha montado o artista, aqui ele alterei o nome e a hora que eu dei um put, ele pegou o objeto artist, criou um JSON a partir dele automaticamente e mandou para o servidor naquele endereço, que ele sabe qual é, com o método put. Se eu der um get aqui, olha lá, o nome já está novo e intensivo. Inclusive, se eu rodar o botão de novo aqui, o nome está alterado. Então, além de tudo, é muito simples eu criar uma aplicação Delph client do meu REST server, criar uma aplicação Delph que se comunique com esse servidor, é ainda mais simples usando o xDataClient. E eu posso ainda usar o Aurelius Dataset para facilitar o Bind. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, buscar uma lista de artistas. artistas. Vamos trazer uma lista, vamos trazer só os... Vamos trazer todo mundo. Trazer uma lista de artistas. Posso até mostrar aqui o artistas.count Vamos colocar o Generics Collection. Lista de Artistas. 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 277 artistas então ele trouxe a lista eu posso manipular essa lista em del fazer um for, fazer o que eu quiser aqui ou eu posso simplesmente fazer um bind dessa lista no dataset por exemplo vamos trocar aqui se eu colocar aqui um Aurelius dataset um dbgrid um datasource vamos ligar o datasource com o dataset o dataset com o Aurelius dataset e aqui a gente faz o seguinte na hora que a gente buscar a lista de artistas vamos tirar esse show message a gente vai fazer Aurelius dataset 1 vamos jogar essa lista para o dataset e abrir ele opa, faltou um botão né vamos colocar o código do botão de novo ok vamos rodar tá aí olha lá o nosso Aerosmith alterado deixa eu diminuir aqui e se a gente for até o final lá vai ter o nosso novo intensível lá o artista 279 tá isso aqui não tem nada a ver com banco de dados com acesso a banco nada o que ele fez? buscou fez uma requerição ao servidor veio um JSON ele converteu esse JSON para uma lista de objetos artista e está mostrando esses objetos no grid através do Aurelius dataset que faz esse meio campo a gente depois inclusive pode até fazer ele alterar aqui usando os eventos do dataset vou mostrar existe um evento no Aurelius dataset três eventos que ocorrem quando um registro é incluído alterado ou excluído então por exemplo no on object update aqui é um evento que ele dispara quando um objeto for alterado que lembre-se o Aurelius dataset está mexendo só com objetos na tela eu posso simplesmente chamar cliente atualiza esse objeto aí que foi alterado pelo dataset quando eu coloco esse client put aí ele efetivamente vai fazer uma requerição ao servidor fazendo um put por exemplo vamos voltar esse Aerosmith aqui vou botar um breakpoint aqui a hora que eu der um post ele vai cair aqui nesse evento o objeto foi alterado se eu fizer aqui fizer um watch aqui olha lá o nome já virou Aerosmith tá e aí ele vai fazer um um put no servidor e alterou nosso Aerosmith foi alterado lá de volta para Aerosmith ok então é assim que o client xdata client facilita o uso do xdata facilita a criação de aplicações cliente Delphi acessando o servidor rest.json então você cria o servidor com xdata e o teu cliente xdata também fica fácil de usar e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso?